Agora, depois de 20 anos, mais de 20 anos, sendo essa pessoa, você passa por outro lado. Você se torna uma empreendedora, cheia de experiência, cheia de visualização de acontecimentos, cheia de marcas, de repente você agora é empreendedor e como é que isso acontece? Porque é muito mais seguro você estar na sua posição, contrato assinado, salário todo mês caindo na conta, bonificação e viagem de paga para lá, para cá e encontrar o fulano, o Beltrano, que é uma instituição que te precede, que abre porta, que libera acesso para você e agora você está do outro lado. Como é que isso acontece? Como é que é ser essa pessoa? No que é que essa experiência que precede esse momento te ajuda? Como é que você forma, gera a sua base para acontecer a unboxing? O que é isso? A gente volta para o propósito, eu estava lá no banco, tudo ótimo, eu tinha um time maravilhoso que trabalhou comigo mais de 15 anos, pessoas que cresceram sob a minha liderança e a gente construiu junto muita coisa, muito sucesso. Com licença, deixa eu falar um detalhe importante, porque você é casada, há quantos anos? Sou, 20 e 99 gente, alguém faz a conta. 20 e tantos anos, 20 e tantos anos e tem filhos? Tenho, um de 17 e uma de 15. Uma mulher que é esposa, que é mãe, que é executiva e agora é uma empreendedora, dá tempo para tudo isso? Olha, eu falo o seguinte, um, eu nunca quis ser mulher maravilha, viu? Meninas na plateia, eu nunca quis ser mulher maravilha, eu sempre fiz o melhor que eu pude, eu deixei umas petecas caírem, acontece, brigam com você, tem muita pressão, a sua mãe diz, você trabalha muito, você não está com seus filhos. Aí, quando você está com seus filhos, reclamam no trabalho que você não está no trabalho, então vai ter sempre reclamação. Então, gente, eu não pego culpa, eu faço aquilo que eu acredito. E aí, é priorizar, é tentar estar atenta para saber o que você tem que priorizar. O celular caiu aqui, você já chorou em uma reunião com um cabra grande? Gente, posso falar, devia ter chorado mais. No dia que eu chorei, o cara mudou de opinião e me deu o negócio. Eu falei, por que eu não chorei mais? Eu tenho que chorar mais. Juro que aconteceu isso. Gente, eu não consegui, o cara foi lá no banco me dizer que a gente tinha perdido o negócio, que a gente tinha trabalhado muito. O time, começou a sair água do meu olho e eu disse para o cara, não, eu estou chorando por causa do time. Mas eu não consegui. Chorei, chorei. O cara ficou tão mal, ele falou, Patrícia, eu vou te ajudar a reverter isso. Ajudou e reverteu. O dono do negócio. O dono do negócio. Ajudou e revertemos. Porque tinha sido uma questão no conselho, que eles tinham escolhido um outro banco, sei lá por quê. E ele falou, não, mas foi tal fulano. Aí ele começou a me dar todos os detalhes, eu vi que tinha sido, a gente entrou meio de bode expiatório, não tinha sido justo. Ele falou, não foi justo mesmo, não, eu vou te ajudar revertendo. Ou seja, podem chorar, que homem não aguenta. Eles falam isso, entendeu? É para a gente não chorar porque eles não aguentam. Fica bom. Vai aí. É verdade. E mulher é uma coisa interessante, porque ela tem que lidar com esses executivos, com esses negócios grandes. Ainda com o menino, com o marido, com o TPM, meu Deus do céu. E ainda tem que chorar para reverter o negócio. Deus amado. É, mas eu falo assim, a gente vai priorizando, né? A gente tem que estar atento. Às vezes, sim, a prioridade é o trabalho. Você está fazendo um negócio importante, você está 100% ali. E a peteca cai um pouquinho em casa. Às vezes, você está com um filho doente. Você sai mais cedo. Tá bom. Alguém pode não gostar, problema deles. E você vai cuidar. Eu acho que você tem que estar atenta para as prioridades. Eu estava falando, eu nunca tentei ser perfeita. A peteca cai. E cai bastante, né? Porque a sua casa não é a mais limpa, os seus filhos não são os mais bem educados. Você também não é a mais disponível no trabalho. O seu marido não é... Você não é a mais romântica. Eu nem me lembro há quantos anos eu estou casada. Mas as coisas vão se acertando. Porque eu acho que quando as pessoas te veem realizada e veem que você está feliz, as pessoas vão aceitando as suas limitações. Acho que essa que é a verdade. Você é real, né? Você é de verdade. Você não é um personagem. Exatamente. E eu acho que isso, inclusive, cria empatia. Eu tive situações também, por exemplo, eu tinha muito cliente homem, né? Porque é presidente de empresa, é diretor financeiro, é conselheiro. E eu tinha oportunidade, às vezes, de conhecer as esposas. E eu adorava conhecer as esposas. Porque é muito chato. Às vezes você tem que falar alguma coisa tarde da noite, tem que ligar, mandar uma mensagem. E é uma intrusão, né? Você está se intrometendo na vida da pessoa fora do horário. E eu fazia questão, quando eu podia, de marcar um jantar com as esposas. Eu levava o meu marido. Porque aí, todo mundo é humano, gente. Então, é muito... Eu sempre... Gente, os negócios são feitos de pessoas. Os negócios também acabam por causa das pessoas. Por causa de ego de pessoa. Então, eu acho que essa capacidade de aceitar a limitação do outro, aceitar a sua própria limitação e fazer o melhor que você tem ali, construindo junto para um objetivo, todo mundo engaja nisso. Porque todo mundo quer. Antes da gente voltar para o assunto do Unbox, Qual que é o maior vilão de um empreendedor? Você falou de ego, falou sobre o contraponto que é a humildade, mas qual é o vilão? Os três maiores vilões de um empreendedor? Não saber a hora que não deve ser cabeça dura. Saber a hora... Você não pode ser cabeça dura quando você não pode ser, porque você está errado, tem que ver que está errado. Você também não pode ceder quando você sabe que está certo, mas muitas vezes você não sabe que está certo. E eu acho que tem... Então, é uma coisa um pouco de ego, né? É você ouvir e ver que você está mesmo no caminho certo. É você ouvir e reconhecer que está no caminho errado. É difícil isso. E a outra coisa, gente, é se cercar de puxar saco. Tem muito empreendedor que só quer gente na volta dele falando que ele está certo. E não tem ninguém desafiando. Para mim, isso é a fórmula do fracasso. A gente viu coisas grandes fracassarem nos últimos tempos no Brasil por conta dos empreendedores não terem uma pessoa que... Ou uma, ou um grupo de pessoas que fazia o contraponto. E que trocava. De falar que está errado, de falar que tomou a decisão errada. Ou de falar que não concorda, ou questionar a direção que está sendo... Você nem precisa dizer que está errado, mas você pode fazer uma pergunta que, de repente, acende uma luz na cabeça da pessoa, do empreendedor. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam acanhadas. E, gente, isso não é só com o empreendedor. Eu faço parte do conselho de algumas empresas. De novo, aí a gente pode falar daquele ponto de você se cercar de pessoas que pensam como você. É muito mais fácil você estar cercado de pessoas que pensam como você, que vão concordar com você em tudo. Muitas vezes, os conselhos, eles são formados de pessoas que não questionam. Na hora que você coloca uma pessoa diferente que começa a questionar, o nível da discussão vai para outro patamar. Porque você está enxergando as coisas de outros ângulos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um negócio, que eu comecei a unbox. Nós somos nove pessoas hoje. É um negócio pequeno. Duas pessoas são estagiárias. E eu estou super orgulhosa. Porque, num negócio de nove pessoas, todo mundo tem que dar tudo de si. Você tem que dar o melhor de si. Porque você tem que assoviar e chupar cana. O time todo está lá assoviando e chupando cana ao mesmo tempo. E eu consegui, no meio da pandemia, trazer uma estagiária que cresceu em Paraisópolis e que fazia um contraturno escolar numa ONG, que eu conhecia, e me indicaram ela. Ela veio... Gente, quando ela chegou, era quase assim. Eu não teria a oportunidade de entrar num prédio, no meu escritório, na Faria Lima, de entrar na Faria Lima, num prédio da Faria Lima. E hoje, ela já ajudou a gente a contratar a nossa primeira estagiária negra. Que no mercado financeiro, a gente quase não vê. É um absurdo isso. E que trouxe outra bagagem, outra experiência. E é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando trazer outras visões, porque se todo mundo pensa igual, eu vou fazer investimento errado. Eu preciso de alguém que questione os investimentos. E que duvide. Duvidar é importante até para você, fortalecer aquilo que você acredita. Exatamente. E eu acho que uma das questões, um dos grandes problemas do empreendedor é que ele passa a acreditar no próprio sucesso e acha que não tem ninguém mais para agregar a ele. E não escuta, e se cerca de puxar saco, e aí vai para o buraco. Gente, arrogância é o começo do fim. Eu falo isso sempre. Eu já vi muito caso. E aí vai para o buraco.